Música No intervalo do almoço agora, a gente tá caçando um restaurante, a gente achou um Burger King É, tamo lá, corrida Tem mais gente vindo lá, mas eles ficaram pra trás tirando foto Tá muito quente na rua Desculpa, muito quente não, mas tá quente, uns 31 graus A gente chegou no reforo, o Burger King tava fechado E... Ah, parece que um tiozinho bem na frente com a cabeça do Burger King Todo brilhado Mas enfim, o Fuga tem mais uma praça de alimentação aqui Então, a gente vai comer uma comida também Música O pessoal foi lá pedir A gente chegou primeiro e pediu primeiro Eles a pedir? É, a gente já pediu porque a gente é esperto e a gente chegou primeiro Música 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 Adquira um assaí do Brudel, vai virar O que nós pegamos? Meu, voltamos, pegamos um Red Bullzinho Estou cabelando, eu peguei Peguei um cheesecake É, vou pegar uma barra aqui, ó Vamos derretendo os blocos A gente veio no mercado, que é dentro do Carrefour, aí eu me perdi deles Aparei de ouvir as risadas, então eu fiquei viajando a outro lugar e eu me perdi Me perdi não, eu me perdi deles Não medir a questão Achei, achei Cadê os outros? João Vlogs João Vlogs João Vlogs Ó, como é comigo? Não Não como Sabe o que a gente faz? Muito mais e muito mais barato Cara, simplesmente tem uma área de descanso no meio do mercado Tem cadeirinha, uma menzinha A gente sempre fica na área de descanso Se tu quiser descansar, tu vem no Carrefour, aqui da Ganta Gonçalves Que tem uma área de descanso entre as fraldas e as luvas E brócolis É uma baita área Agora tá todo mundo na área de descanso Sim Todo mundo Todo mundo Já acabou, primeiro dia Oi João Tira foto Tira foto Tira foto Tira foto Tira foto вже Tira foto Cheguei na as lostas Cheguei aqui na comunhão Vou chegar na comunhão por ele na casa O carro tá ali E tem mais As a vou a caminhada A gente vai chegar ali no Galera, acabou agora, agora vamos meter um pause ali ó, uma pizza, voltando pra casa já, agora são quase 11 horas, amanhã tem que acordar 7 de novo pra sair, e era isso. Cheguei em casa. Hoje eu vou cantar no Back Vocal, é minha primeira vez, não tô nervoso na verdade, tô acostumado com o palco, mas não aqueci minha voz ainda, por isso eu vou pedir ajuda pra Ana, minha assistente. Oi. Eu preciso aquecer minha voz porque eu vou cantar no Back. Jesus, 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 Jesus. Eu preciso de pensar, sentir, falar como uma criança, mas quando eu cheguei a ser homem, quando eu cresci, deixei essas coisas. Eu preciso. Eu preciso. É, é isso que eu posso cantar. É, é isso que eu posso cantar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá . 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 Tchau.